E aí pessoal, beleza? Aqui é o Castela e seja bem-vindo a mais um vídeo. E olha só pessoal, a novidade do canal. Eu já adquiri aqui a minha câmera semi-profissional e já veio já com o tripé, olha só. Então vamos aqui pra câmera, deixa eu abrir aqui. A câmera pessoal, ela é uma... deixa eu... aqui. Ela é uma Sony, tá? 9 megapixel, olha só. Aqui é a tampa dela de proteção de lente. Deixa eu apresentar ela pra vocês aqui. Aqui galera, ela veio aí com proteção de lente, veio acompanhada aí do micro SD aí de 4 gigas. A bateria já veio com alça e é muito boa pessoal, a câmera é semi-profissional. Agora eu vou poder trazer aí mais conteúdo com mais qualidade, as unbox pra vocês. Olha só, ligando ela aqui, aqui atrás tem um display, olha só. E esse display pessoal, olha que novidade. Ele é 100% destacável aqui ó, ele destaca, olha só. Ele é bem ajustável aqui galera, ó. Olha só que massa galera. Show de bola. Aqui fica o flash embutido, deixa eu apertar aqui. Olha só galera, o flash. Já disparou aqui uma foto. É uma ótima câmera pessoal. Olha só, ela tem aqui a parte que a gente segura emborrachado. Olha aí. O zoom dela é monstruoso galera. Olha aqui tem uns botões de menu. De ajustar, aqui em cima tem o ajuste de cena aqui. Tô gravando do smartphone e não vai ficar muito legal. Enfim galera, esse vídeo aí foi pra apresentar aí minha nova aquisição. Olha só. E ele veio acompanhado aí do case. O case bem espaçoso aí. Dá pra colocar ele. E aqui na frente galera, também ó. Tem uma bolsa. Vem acompanhado aí do carregador de bateria. Olha aí da Sony. Muito show. E aqui é o tripé galera. Olha só o tripé. Esse tripé ele... Tem aproximadamente aí... Ele mede... Deixa eu vir aqui. Ele tem mais ou menos 1,60 de altura pessoal. É o tripé aí da Magnavox. Ele tem aqui um... Ele tem aqui um... Uma manivelazinha aqui. Ele sobe... Olha só. Sobe mais que isso aqui galera. É exatamente aqui o tamanho... Que tá aqui embaixo. Aqui é destacável. Pra colocar a câmera. É 100% ajustável aí pessoal. Olha isso. É um tripé também aí profissional. Que eu tô gravando sozinho hoje. Não tive... Uma pessoa pra gravar pra mim. Ele tem vários movimentos aqui pessoal. Olha só. Tem ajuste aí. Como eu comprei o usado pessoal. Ele não veio com aquela... Aquela alçazinha que fica aqui assim. Que a gente... Segura. Tá ligado? A câmera. Pra poder fazer os movimentos. Mas tá show de bola. Tá aí. Minha câmera. Semi profissional. Da Sony aí. 9.1 megapixel. Mais... O tripé pessoal. Só foi uma apresentação aí. Obrigado vocês aí. Patrocinadores do canal. Lembrando que... Todo patrocínio pessoal. Todo valor arrecadado aí no canal. Vai pro próprio canal. E o investimento tá pesado. Agora eu vou investir aí na... Na iluminação pessoal. Então vocês que querem patrocinar o canal aí. O link tá na descrição do vídeo. É via PayPal. Qualquer quantia. É bem-vindo. E muito obrigado aí. O pessoal aí da empresa Pitstop. Aí dos computadores. Que é o mais novo patrocinador aí do canal. E muito obrigado a vocês. Até a próxima. Deixe seu comentário. Sua avaliação. E muito obrigado por assistir.